O Guarani 6x6 brasileiro, ele é um IFV? Ou o Guarani ainda vai ser uma versão IFV? O que é veículo IFV? E por que muitos se confundem nessa nomenclatura para veículos blindados? Sendo eles sobre rodas, como é o caso do Guarani, ou mesmo sobre esteiras, como é o caso de outros veículos de combate mundo afora? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Esse vídeo é para responder algumas perguntas que eu venho vendo há tempo aqui no canal, mas agora é a hora de falar sobre isso. Afinal de contas, o veículo nacional 6x6 brasileiro é o IFV? Ou ele não é o IFV? Existe a função de IFV para o Guarani? Ele pode ser transformado em um IFV no futuro? E o que vem a ser um veículo IFV natural? Então nós vamos falar sobre isso agora, mas antes de tudo, você pode, por favor, deixar o seu like, também se inscrever no canal se não for inscrito. Feito isso, você já está nos ajudando e muito, vamos entender. Veículos IFV são todos os veículos, sendo eles sobre rodas, que nem é o caso do Guarani, que é um 6x6, mas poderia ser 8x8 ou 10x10, que tenha capacidades de acompanhar veículos blindados, como MBTs e outros IFVs sobre esteiras. O que faz o veículo ser IFV é um veículo que pode transportar tropas no calor da batalha e ter armamentos, como é o caso da torre UT-30BR. Nessa versão, o Guarani é considerado um IFV, mas se tivesse a torre também Torque 30, essa que não existe ainda, mas se um dia viesse a existir, ele também seria um Guarani IFV. Se ele for um sistema que possui mísseis e pode também abater aeronaves ou drones, ainda assim seria um Guarani Chorad, mas se tivesse a função, continuaria sendo um IFV. Muita gente já falou em várias leituras, até canais grandes eu já vi falar, que o IFV eram veículos que eram sobre esteiras, mas essa não é verdade. O IFV é qualquer veículo que tenha capacidades ofensivas e defensivas e também do transporte de tropas e materiais. Então, nesse caso, o Guarani é sim um veículo IFV. Mas muitos perguntam, se o Guarani é um IFV, por que o Exército Brasileiro, também os Fuzileiros Navais, estão testando veículos IFVs de outras nações para adquirir esses sobre esteiras? É a mesma coisa com, por exemplo, o blindado Centauro 2, que tem um canhão de 120 milímetros e o Exército vai comprar também um MBT, esse sobre esteiras, o Centauro sobre rodas. Os dois podem, tecnicamente, destruir outros blindados, mas são veículos para empregos diferentes. O caso do veículo sobre roda, muito interessante, em estradas melhores, pavimentadas, asfalto e outros lugares menos conturbados. Já os veículos sobre esteiras, eles são melhores em lamas, em cursos d'água, em locais mais degradados. Então, qualquer exército que se preze tem que ter os dois tipos de veículos, tanto faz se ele é sobre rodas ou se ele é sobre esteiras, se ele alcançar os patamares de armamentos, principalmente automatizados, como é o caso do Guarani, com toda a sua capacidade, ele é um IFV, então ele faz a função, mesma função essa, dentro de um campo de batalha, de, por exemplo, qualquer IFV sobre esteiras. Espero que isso ficou entendido, pois muita gente tinha dúvidas sobre isso, e é realmente um negócio que é complicado de entender, mas espero que agora tenha ficado entendido. Muito obrigado e valeu!